Isso aqui é um conjunto de 5, um conjunto de 10, um conjunto de 15. Isso aqui é um conjunto de 20. Estamos aqui no meu novo apartamento alugado. Também não dá pra ser tão rico assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é. Começando pelo meu quarto. Esse aqui é meu quarto, que bonitinho. Arrumei pra vocês verem. Geralmente fica bagunçado. Esse aqui é o meu guarda-roupa. Esse é um guarda-roupa de pobre, viu? Apesar dele ser grandão, bonitão e custa caro, é um guarda-roupa de pobre. Porque eu sou pobre, ele só guarda a roupa de pobre, entendeu? Ele guarda a roupa de pobre. Ai, que legal. Café torna tudo possível, aleluia. Ó, vista pra floresta. Uma coisa ruim é que aqui tem um estacionamento. E hoje pela manhã, eu fui acordado por uma criança que chorava desesperadamente. Ai, eu não vou pra escala. Ai, eu não vou pra escola. Nossa, mano. Era 7 horas da manhã e a criança ali. Ai, eu não vou pra escola. E berrava, e chutava o pai. Eu não vou, papai. Eu aqui só olhando, né? Que eu acordei. Olha o que o pai fez. Ô, filhinho. Não bate no papai. Não bate no papai. Eu fico doido de... Eu fico com raio dessas coisas. Sabe por quê? Porque quando cresce um capetinha desse, vai ser diferente o argumento. Não vai ser não bate no papai. Quando crescer vai ser... Ô, filhinho. Não esfaqueia o papai. Ai, que que é isso, filhinho? Não atira na mamãe, não, filhinho. Pá, pá, pá. Que que é isso, filhinho? Não estrangula o papai. Cadê a autoridade? Cadê a autoridade? Mas também eu tô falando de espancar uma criança. Que que é isso, cara? Eu tô falando de educar. Porque eu conheço um caso de uma mulher que queria educar o filho, mas na verdade eu espancava o menino, né? Ó, mamãe, por que que eu ando em círculo? Moleque, você cala a boca. Se não, eu vou aí pregar o seu outro pé. Ah, não vou perguntar nada nessa casa. Aqui é o banheiro. Ó, banheiro. Tô com a camisa da Ana Paula Valadão. Esse aqui é o desodorante travesti? Pra quem não sabe. Por que travesti? Porque se chama Nívia, mas é men. Esse quarto aqui é o segundo quarto da casa, porque tem dois quartos. Tem outro espelho aqui, que aqui é outro guarda-roupa. Isso aqui que é estilo, meu irmão. Bom, se alguém quiser dividir apartamento comigo, tamo aqui esse quarto livre. É só pra homens, não pode ser mulher, porque, pelo amor de Deus, né? Nós é recrente. Não pode ser cantado todos os dias. Mas aqui, ó, só pra homens. Claro, homens que não tenham histórico de abuso sexual, né? Homens que não tenham histórico de violência, né? Com rapazes, né? Porque, pessoal, pelo amor de Deus... Não posso correr esse risco. Vou alugar por R$ 1.500,00 mensal. Você vai falar assim, tá muito caro. Não tá caro, não. Se eu morar do lado de um artista... Aqui, viu, vem o... A sala, né? Tem que botar uma mesa ali, pessoal. Vou pôr depois. Aqui é o sofá. Ó. Falta a TV também, que... Com o tempo nós conquista as coisas, né? Que nada é assim, tipo... Dia pra noite. Olha que legal aqui, ó. Isso aqui é a vista pra cozinha, ó. Entendeu? Isso aqui é o meu retrato. Meu cafezinho. Isso aqui é a geladeira. Aqui, ó. As asias lavadinhas, porque eu sou uma pessoa prendada. A chaleira que você respeita. O lado bom de morar sozinho é que as coisas sobram. Por exemplo, esse pão aqui já tem uns 5 dias. Se eu comprei... Olha o tanto de pão que ainda tem. Esse é o lado bom e o lado ruim também, né? Porque acaba sobrando muita coisa, né? E olha como é que você tem que estar duro, ó. Ó. Eu lembro até de uma história de um cara que tava passando na rua. Aí ele viu uma moça mendigando, pedindo comida. Me dá um pão, alguma coisa. Aí esse cara foi na casa dele, pegou um pão. Aí esse cara deu um pão pra moça, foi pra casa, né? E foi descansar. De repente, ele só escutou a janela dele assim, ó. Quebrando. Quando ele foi olhar, era uma mendiga que tinha atacado a pedra. Ele ligou pra polícia. A polícia chegou, foi entrevistar a mendiga. Falou, poxa, por que que você fez uma sacanagem dessa? O homem te deu um pão. Em troca, você vem aqui e joga uma pedra na janela do cara. Poxa, mendiga. A mendiga falou assim, pedra? Que pedra? Taquei pedra, não? Taquei foi o pão que ele me deu. Por isso que eu não dou. Como é que eu dou um pão desse? Tem um pão? Tem um pão? Tem um pão? Tira, 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 tira. Que tá? Tira, mano, arriba, porque tu te ves bien. Tira, mamacita, te fuiste de nivel. Tira, mira como brilla tu piel. Muito legal você ter uma piscina pra você poder se divertir, não é verdade? Pra quem não sabe, eu tenho asma. Pra quem tem asma é muito importante você poder fazer uns exercícios semanais, sabe? Principalmente de natração. Com o tempo que eu faço de natração, eu aprendi a dominar a respiração. Essa piscina é muito longe, de lá até aqui. Eu consigo mergulhar de lá até aqui e chegar aqui com bastante fôlego. Porque eu aprendi a dominar a respiração. Quando você mergulhar, você tem que esquecer que você tem que respirar. Você só mergulha, viaja na maionese e quando você chegar aqui, você vai ter bastante ar. Vou ensinar como que faz. Presta atenção, hein? O que é que você tem que respirar? Eu tô tonto. Tinha tempo que eu não nadava e quando você nada assim, tira um pouco do ar. A asma te arrebenta. Essa aqui é a lixeira do boneco Josias. Oi, 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 oi. Eu sou boneco Josias. Eu queria dizer pra você aceitar Jesus. Porque se você não aceitar, você vai pro inferno e vai sentar no colo do capeta. Vai queimar a bunda no inferno. A noite desceu. Que bom que a noite passou. Passou. Viver. É a melhor coisa do mundo. E tem uma coisa legal de morar sozinho é que você pode fazer algumas coisas. E tem uma coisa que eu gosto sempre de fazer à noite, principalmente quando eu tava sozinho lá em Minas e agora eu tô sempre sozinho aqui. Eu sei que muita gente vai me julgar, né? Acham errado. Mas eu não vejo pecado nisso, pessoal. E eu gosto de fazer isso aqui, pessoal, à noite sozinho. Cafézinho. Aqui, ó, o cafézinho eu já tô. Vou fazer aqui agora. Você achou que era pecado? Pra se converter, raça de viva, safado, sem vergonha. Cafézinho à noite é bom demais. E o bom de você estar sozinho é que você toma o café todo, entendeu? Esse é o lado bom de morar sozinho. É que as coisas sobram. Cansei de morar com os outros, comprar uma penca de banana. Aí eu vou dar uma olhada na penca pra comer. Não tem nenhuma, não comi nenhuma da penca. Cansei de comprar bolacha, biscoito. Vai lá comer o biscoito. Cadê o biscoito? Comeram já. Não sobrou nada pra você. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá muito azul isso aqui, né? Tem que cortar mesmo. Ele gosta mesmo, meu Deus. Não pode estar muito, tá, noite. Olha aqui, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. As camisetas do canal. Café. A gente vai pro céu. Não me faça raiva. Me faça um café. Gente, essas camisetas já estão disponíveis. Tá no site. Pra algumas cidades mais do sul, o frete é grátis, né? São Paulo, Minas, essas coisas. Sul, sul do oeste. Então aproveita e compra que tá barato. Link pra você comprar tá na descrição. Ah, outra coisa. Todas as terças de abril tem o meu show de humor, viu? Tessa Coffee. Aqui em Guarulhos. Você que mora em Guarulhos, compra, você ingressa. O link também tá na descrição, tá bom? Ó, quando eu pegar um milhão de inscritos, eu vou fazer três vídeos por semana. Mas vocês não se inscreve no meu canal? Não manda pros outros. Tô falando pra você mandar pros outros vídeos, você não manda. Você é terrível. Beijão no coração de vocês.